Gurizada, vamos falar agora sobre dois jogadores. Abubakar, que é um nome que a gente está vivendo há semanas aqui no Grêmio, né? E também a situação de Roger Guedes. Vamos falar sobre esses dois. Vamos lá! No tag de volta e antes de continuar esse vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês da H8TV. Quer assistir futebol no mundo todo e pagar um preço único? Pra tu assistir futebol, filme, série, qualquer canal de TV, Big Brother, tudo o que tu quiser, irmão. Então entra lá no site da H8TV e adquire aí o teu aparelho. Tá em promoção, é um aparelho que tu vai pagar uma vez só e tu vai ter ele pra sempre com acesso vitalício a todos os tipos de serviços. Eu uso e recomendo a H8TV. Lembrando que também tem qualidade 4K. Então, é de qualidade, é de confiança e tu não vai ter dor de cabeça pra procurar um jogo de futebol pra assistir. Entra então no link que está no comentário fixado ou na descrição. Vamos lá! O Grêmio está buscando esse grande reforço pra anunciar. Esse grande reforço que inclusive foi citado pela direção. Que não saiu ainda na mídia. Pode ser um reforço que não saiu ainda na mídia. Preste bem atenção nisso. Isso é muito importante porque o Abubakar saiu na mídia, né? O Abubakar saiu na mídia. Então, pode não ser ele. Esse grande reforço que estamos aguardando. O Abubakar, ele teve uma lesão. Porém, não deve ficar muito tempo lesionado. Tem uma previsão pro seu retorno rápido, né? Até porque ele ficou de fora agora da estreia da seleção camaronesa na Copa das Nações Africanas, né? Porém, ele deve retornar em breve. Então, ele não precisa... O torcedor gremista não precisa ficar espantado por... Ah, vamos trazer um cara bichado. Não, foi uma lesão que teve no treino. Ficou alguns dias fora, mas já está retornando. O Grêmio está acompanhando essa situação do jogador. Enviou uma proposta. A proposta está sendo aguardada. Ainda o retorno do jogador. E a informação que é nova e que é interessante é de que Caso o Grêmio tenha o retorno do Abubakar E que esse retorno do Abubakar seja positivo em relação a jogar no Grêmio Porém, venha com uma contraproposta do tipo Eu jogo no Grêmio se o valor for X e não Y O Grêmio estuda fazer uma nova tentativa Inclusive por conta de investidores que ainda não entraram no negócio Mas entrarão caso for necessário O Grêmio espera abrir os cofres Não só do próprio clube, mas os cofres do investidor Para trazer esse grande atleta E o Abubakar está sim na pauta E o Abubakar está sendo visto com otimismo Otimismo O Abubakar está sendo visto com otimismo Inclusive está sendo definido ainda o futuro do jogador E ele deve dar uma resposta ainda essa semana para o Grêmio A resposta de forma oficial Oficial Tudo indica é que Ele só saia de lá por um valor Consideravelmente alto Consideravelmente alto Existe uma preferência dele permanecer na Europa Mas o Grêmio Apresentou o projeto E está buscando mais valor Caso for necessário Para trazer o jogador Roger Guedes Teve seu nome ventilado Aí nesses últimos dias O Roger Guedes que está no Al-Hayam Ele foi especulado Em alguns clubes brasileiros Inclusive o Grêmio São Paulo também especulou O próprio Corinthians Como um possível retorno A informação que eu tenho É que o Roger Guedes Dentro do Grêmio Dentro dos bastidores do Grêmio Surgiu realmente como uma opção Como um nome especulado Mas Roger Guedes não tem nenhuma negociação com o Grêmio Essa é a informação que eu tenho Até o momento Não chegou uma proposta para o Roger Guedes Não conversaram com o staff do jogador Por enquanto estão conversando internamente Sobre o Roger Guedes Que é sim um nome querido pelo Grêmio Pela torcida gremista Há Ó Tempos Tempos Então é um nome para a gente ficar de olho Mas no momento Não tem negócio por Roger Guedes E o grande nome Do grande reforço Que deve ser Olha Tentado mais e mais vezes Para o Grêmio trazer É o de Abubacar Que está sendo visto com otimismo Esta contratação O Grêmio vai fazer de tudo Para trazer Abubacar Ah é um nome que não saiu na mídia No tag Mas como assim? Então Tem um nome que dizem que não saiu na mídia O Grêmio busca Uma dupla de atacantes Uma dupla de atacantes Abubacar saiu na mídia Pode ser ele O que saiu na mídia O grande reforço Mas pode ter um outro Que não saiu na mídia Um jogador de menos nome De menos impacto Mas que tenha bons números E que não saiu Na grande mídia Mas o nome de Abubacar É visto como otimismo Roger Guedes É comentado internamente Mas não tem negociação Ainda No momento